Fala galera, beleza? Fala meus passos, beleza? Fala minhas princesas, tudo bem com vocês? Mano, trazendo o vídeo de Amaquilife, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o CD. Mano, Feliz Natal atrasado, que tá saindo o vídeo... É, tá saindo o vídeo hoje, né? Né? Tamo junto. Ô cara, mano, tava movimentando a câmera. Deixa você ter aí, pode nos agradecer aqui, peraí. Eu, já volto com vocês. Já volto, tá galera? Aí cara, vai travar tudo aqui. Já volto, deixa eu ver se tá passando. Fala a gravação? Deixa eu ficar lá. Não, como assim, velho? Ué, parei. Não, não parei não, eu pensei que tava... Tá aí galera, eu vou deixar essa parte preta e branco não. Eu já volto com vocês aí. Beijo. Jesus amou vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal. 20 likes, tamo junto. Deixa eu só ganhar um dinheiro aqui no bônus de ar. Tá? Já volto. Tá gravando. Galera, a propaganda foi rápida. Deixa eu ver o que que tem nessa atualização do Natal. Deixa eu ver aqui. Rápido. Ah, velho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caramba, deixa eu ir. Entra nesse espaço, por favor. Deixa eu entrar nesse espaço. Eu acho que não vai dar. Ou será que vai dar? Ah, vai dar. Vai dar, galera. Vai dar. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui que você viu. Eu tô falando aqui bem perto só pra... Tô falando bem perto aqui só pra narrar. Pra narrar não. Pra carregar em si. Tamo junto. Deixa o like. 20 likes aqui. Tamo junto. Vamos descobrir o que a gente tem que fazer. Tá? Vamos lá, então. Vou descobrir aqui. Eu não sei quanto por cento de gravação vai dar. Mas... Tamo junto. 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 velho o bicho o bicho ela trava mais mano Vou botar de novo aqui no Avaquim Life, galera, aí Se eu consegui mexer com o boneco Já volto rapidão Ai, caramba Eu já Caramba Caramba Bom, galera Mano, eu parei Do lado, parou a gravação, né Deixa o seu like, se inscreve no canal Só pra me ajudar, galera Vou ter que juntar isso na edição, mano Pelo amor de Deus Caramba Caramba, para aí, gente Eu vou pausar aqui a gravação Aí Eu volto com vocês Se eu tiver dentro do jogo em si Vai ficar em si O arquivo em si O arquivo em si de edição Tá Eu não sei se vai ficar muito grande Ou vai ficar pequeno Lógico que vai ficar grande Lógico que vai ficar grande Tá, deixa o seu like Se inscreve no canal, galera Só pra Melhorar a idade do canal Tá Quando eu tiver Ganhando dinheiro com o YouTube, galera Eu vou Eu vou Mano Vai Vai Vou dar um Um bocado de coisa, tá Tô falando isso Só pra dar tempo Só pra carregar Aqui Aqui, tá Então vamos lá Eu vou ver se está carregando aqui Galera Gostando ou não Tá No final do vídeo Eu apareço com o meu rosto Pra dar tchau com vocês, tá Galera Vamos ver aqui Tá Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Galera Vou esperar carregar aqui Com vocês Pra não 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 Como eu disse Não é Não Pra dizer Não Ah Já nos cortou É o vídeo fake Que vídeo falso Galera Feliz Natal Adiantado Pra vocês aí Tamo junto Espero que Vocês Estejam comigo Até Até 2023 Até 2024 Ou até 2030 Espero que vocês Estejam comigo Até hoje Comigo Eu recebo O vídeo Os 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 comentários Do vídeo Do se queira Até hoje Eu recebo Tá É Muito obrigado Pelo carinho Que isso aqui Mano Mano Que Mano Que Mano Que posição Mano Que posição É essa Meu Deus Do céu Caramba Eu sei Eu sei Que o O Ava Que Life Tá Hypado Mas Eu tô Voltando Tá Voltando Vai começar A gravar Vídeos De jogos Também E se E etc Galera Deixa eu ver se dá pra mexer com isso Mexer com esse negócio Não Tá Se vocês quiserem Me adicionar Numa Viking Life Aqui Galera Deixa eu só colocar aqui Se vocês quiserem Me adicionar Espero que o perfil Abre Aí Tá abrindo Ah é Nossa Eu nem lembrava Mano Esse Esse galera É meu perfil É igual O O O O O Quem quiser me adicionar Nova Viking Pode Deixar o seu ID Abaixo nos comentários Que eu vou Copiar Quer dizer Pode Deixar o seu ID Abaixo nos comentários Aí Tamo junto É nóis Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pera aí Que eu vou Dar tchau pra vocês Aqui Tá Pera aí Que eu vou dar tchau pra vocês Tá Mostra minha cara Feia Que vocês veem Todo dia Tamo junto É nóis Pera aí galera Tchau Tchau Bom galera Vocês viram aí Meu perfil No Ava Viking Life Quem quiser me adicionar Pode voltar o vídeo Aí Tamo junto É nóis Eu prometi Que essa é a última parte Valeu Tchau Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau